No episódio anterior de Golden Sun As estrelas elementais Elas realmente existem As estrelas elementais existem Parece que perceberam nossa presença Pensei que estaríamos a salvo até que eles pegassem todas as estrelas elementais Vocês... vocês pretendem roubar as estrelas elementais? Mestre Kraden, vocês estão nos chamando de ladrões? Vocês nos ouviram Se querem salvar seus amigos Então nos entreguem as quatro estrelas elementais Vocês aceitam nossos termos? Não, claro que não Muito bem, Isaac Você não pode lidar com as estrelas elementais Nós não temos escolha Devemos entregar as estrelas elementais? Fala galera, aqui é o Rio falando E vamos continuar a nossa gameplay de Golden Sun Continuando exatamente de onde paramos Nós não teremos escolha Devemos entregar as estrelas elementais? Claro que não Se você não entregá-las Eles não irão deixar Jenna ir Geralt pegou as estrelas elementais Que traíra, filho Safado Desgraçado Eita Você me permitiria ele privar dessas estrelas elementais? Oh, Alex Você está atrasado Alex ou Alex? Eu não sei Vai sair de qualquer jeito mesmo Alex e outros nossos companheiros Entregue as pedras a ele Ótimo Depois de todo o trabalho que tivemos Geralt entregou as estrelas elementais Temo que devo me desculpar antecipadamente Por vocês terem que nos trazer as estrelas elementais A estrela Eita Por vocês terem que nos trazer a estrela elemental restante Espera um segundo Você quer que peguemos a outra pra vocês também? Ah, você não entendeu? Você disse que libertaria Jenna uma vez que não entregássemos as estrelas elementais Você prometeu Não, meu amigo Nós queremos que vocês não estragam todas as estrelas elementais Para de resmungar e não estragar a última estrela Não Você não quer que algo aconteça com seus amigos Quer? Não Obrigado por sua cooperação Esperaríamos pela restante Deplorável, Sr. Geralt Deplorável Então vamos lá pegar a última estrela Já que a gente não tem escolha, né? A gente vai ter que vir por aqui Agora subir aqui Tá sendo aqui show Agora a gente vem pra cá E aqui estamos Isaac colocou a estrela de Marte Numa bolsa de Mitril Olha a merda, filho Você nunca viu esse filme do Indiana Jones? Hã Qual o problema? O que aconteceu? Não De novo não A água se foi Se a energia das estrelas elementais A câmera está entrando em colapso Esta é a terrível retribuição Da qual o pessoal da vila falava? Não Isso deve ser mais do poder da alquimia Ufa Acabou Mas O que foi aquilo? O que é isso? Não Ei Treta Aquela rocha Está flutuando Você sabe o que é, Isaac? Bom, na verdade eu sei Mas vou fingir que não, né? Nem eu Parece que a gente está usando a Piscinergia para levitá-la Poderia ser O Grande Sábio? Semelhante poder Incrível Uau Deve ser o Guardião das Estrelas Elementais Isso não me parece bom Talvez devêssemos apenas escapar enquanto podemos Mas nós precisamos da Estrela de Marte Não podemos deixá-la para trás Eu concordo com o Félix Não somos adversários para o Guardião Ei Está tudo errado A Estrela Marte vai ter que esperar por outro dia Quanto a Isaac Garrett Vocês não podem apenas deixá-los aqui Esqueça-os Eles não conseguirão sair vivos Mas Sátiros Há chance de que eles conseguiam sobreviver Tudo é possível Então o que sugere que façamos? Façamos? Nossa Levaremos essa Jenna conosco Se eles sobreviverem Irão querê-la de volta E se eles querem-na de volta Eles nos trocarão a Estrela Olha a barganha De qualquer forma Kraden deve vir conosco Ele está conectado a tudo isso Alex Você está quebrando nossa promessa? As condições mudaram Desde aquela promessa Jenna não é parte disso Não nos deixarei machucá-la Faça o que quiser comigo Mas deixe Jenna ir Sua bravura fala bem de você Velho homem Mas agora não pode ajudar Jenna Se deixarmos Jenna Ela certamente morrerá É isso que você quer, Félix Talvez devemos continuar isso Em outro lugar, Félix Félix Por favor Podemos ir agora? Vamos nos apressar Ei Não empurre minha irmã Com o que você pensa que está falando? Você nos deve sua vida Menard Mexe o Kraden É claro que você irá se juntar a nós Agora vai todo mundo Passar pelo portal Bonitinho Filha Indiana Porque só cabe um por vez Ah, não é maravilha isso aqui, né? Isaac Garrett Não Não morram A Estrela Marte É uma pena que tenhamos que deixá-la Mas talvez a vejamos em breve Bem, eu diria que essa situação ficou feia Mas é claro É um milagre de termos sobrevivido Diana e Kraden Eita Diana e Kraden se foram Você não acha que eles machucaram o Diana e o Kraden, acha? Claro que não É Estarão a salvo Félix está lá Ele confia no traidor Olha que idiotice O cara está com o vilão E ele vai Confiar nele Olha que beleza Mas está de boas, né? Isso é realmente terrível Temos um longo caminho a seguir Se quisermos sair daqui Olha a merda Estamos bem encrencados Vamos sair daqui Ei, Isaac Isaac Estou aqui Vamos, temos que ir Por que vocês estão parados aí? Este lugar se tornou perigoso Você que é o perigoso O vulcão irá entrar em erupção em breve Não posso impedir por muito tempo Vocês devem deixar este lugar Olha a luzinha Os digens elementais Eles retornaram Mostre a estrela elemental Devolva-a para sua bolsa As estrelas elementais Estão Se movendo para longe daqui Ah, digindo embora Sem o poder das estrelas elementais Para contê-lo O magma fluir mente E esta câmera está Ruindo Não haverá uma câmera Para as estrelas elementais Retornarem O mundo ficará exposto A ameaça da alquimia Alquimia? Uma ameaça? Pode ser um perigoso Poder se formar usado Seja estrelas elementais Acender a chama Dos quatro faróis O poder será liberado Contanto que os quatro faróis Permaneçam apagados Ei, tio Estamos ferrados Oh, eu sabia que ia dar merda Putz O vulcão Estrela entrando a erupção Fujam Agora Mas como? Ah Entendo Eu os ajudarei Eeeh Olha a merda Voltamos ao tempo Olha que beleza Eeeh Deu merda Aquela coisa igual um olho flutuante Nos salvou Claro Você não viu? Sim Certo Vamos sair daqui O que acontecerá no próximo episódio de Golden Sun? Descubra no próximo episódio Tô 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 award Legenda por Sônia Ruberti